Fala aí pessoal, Jotanara com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e é o seguinte, tá voltando rapaziada de novo depois de uma longa espera, mano, aconteceu que aqui em casa tava em obras, mano, então tipo, tava muito barulho, tava impossível de gravar e acabou que eu fiquei gripado também por um tempo, então atrasou ainda mais, mas finalmente a showkiz, acho que mais atrasada da história do canal, tá aí, mano, que é a showkiz do topo, e bom, é um personagem que tem bastante a mostrar, é um personagem também, tipo, mano, ele é realmente muito bom, e ele é um ótimo suporte, mano, como eu tinha dito, né, na análise é um ótimo suporte, mano, e o suporte dele é maravilhoso, tipo, não é só um personagem que vai dar suporte, simplesmente isso, ele é um ótimo personagem individualmente falando, mano, então vai ser uma showkiz muito boa e óbvio, mano, eu vou tentar aí demonstrar da melhor forma possível nas habilidades dele, tanto individuais quanto da equipe, mano, e lembrando, se você é novo aqui, já se inscreve aí, deixa o seu like e bora pra showkiz. Pô, rapaziada, primeira partidinha, eita, o cara já tá meio, meio loucão aqui, mano, põe aqui, porque ele é muito forte, tem que ficar esperto com esse Goku, vamos tentar tirar a esquiva dele? Ah, beleza, não deu pra tirar, a esquiva que eu digo, é do Migashi no Goku, aí, aí vai tomar um daninho aí muito bom, ah, beleza, vamos ver o que ele vai fazer, eita, aí complicou. Será que é comba? Não, não comba com esse amor, eu esqueci desse detalhe, ou comba? Acho que é comba, na verdade, ou ele moscou, também tem essa possibilidade. Bom, vai arrancar uma vida muito boa. Ai, ai complica um pouquinho. Beleza. Eu boto uma fé que ele vai trocar pro Vedita o mais rápido que ele conseguir, que foi o que aconteceu. Então vamos bagaçar com o Disco. Ele vai recuperar aqui, então dá pra gente usar o Special Skill, dá pra usar mais uma carta de... Ah, vou matar direto então, apesar que a gente não vai conseguir estender o combo. Pra levar o Vedita, a gente leva o Vedita mais rápido, né? Beleza, moleque. E a showcase do Disco, ainda vou falar bastante disso, principalmente do potencial de causar dano dele, eu acho que ele vai vir de Tekko, mano. Ai, ai é complicado. Beleza. Esse cover do Jiren tá me salvando muito, hein? Os erros bestas podem custar a partida, e também que o Jiren salva. Beleza. É. O Jiren não vai precisar muito do suporte aí de outro personagem pra levar esse Goku, não. Óbvio, não é simplesmente o dano do Jiren. O Goku, o Migashino Goku, não tem uma defesa tão boa. Mas também é um pouco do fato do dano do Jiren ser um absurdo, mano. Nossa, o da foda é a ignorância, rapaziada. O foda é a ignorância, a estupidez do Jiren, como eu disse no último vídeo. E acabou que eu não tô usando o topo, beleza. Tá, vamos falar um pouquinho da minha habilidade dele, que recupera um pouco da vida dos aliados. Tá, nesse caso aqui não vai ter como a gente demonstrar o ult dele, porque ela tranca o personagem, né? Ela evita a troca. Igual essa ult também do Vegeta, né? Mas ele só tem um personagem, então não vai ter como fazer isso, né? Eita, caralho. Será que vai... É, ele achou que ia matar. Desviou. Opa. Então, beleza. Ele vai vir de Ultimate, não vai não? Olha o dano que arrancou. É, aí acabou. Acho que dá tempo de trocar pro disco. Não, não dá não. Meu Deus. Ele também reduz os custos das cartas, o que é interessante também. Dá pra deixar as cartas do topo com custo zero, pra vocês terem uma ideia. Então, é um suporte muito bom que ajuda na rotação do time e também na prolongação dos combos, digamos assim. Mas enfim, partir pra próxima partida. Mais uma partida, rapaziada. Dessa vez temos um God Ki. Ah, não deu. Ah, deu. Acertei, beleza. Eu comecei com o topo porque ele já começa ali com o bônus. Tanto de redução de dano quanto... Nossa, que arregaça. Tanto de redução de dano quanto o ganho de dano que ele tem também. Mas nem precisou, né? Porque o gerente chegou arregaçando. Foi isso que aconteceu. Beleza. Vamos ver se ele vai usar o Zamasu. Usou, a gente arregaça com o topo. É, na verdade ele não ganhou tanto dano ainda. Mas beleza. A ult dele realmente arranca muita vida, velho. Mesmo que ele não esteja com tanto bônus, isso também acaba ajudando muito. E lógico, a minha ability, como eu disse, ela recupera ali a vida dos aliados. Também é muito bom. Beleza. A gente faz o seguinte. Como a ult dele tranca, a gente tem que finalizar o Zamasu. Eu acho que não vai finalizar, mas vai arrancar uma vida considerável, mano. Você provavelmente já vai trocar direto, porque ele já trocou aí, mas a gente trancou, então. Deu uma atrasada na rotação do time dele. Não trocou, beleza. Dá pra me ter levado ele. Mas enfim. Tá. Já vai dar pra finalizar, provavelmente. Beleza. Vamos finalizar com o Girão. Porque o Girão é brabo demais, né? Mano, eu vou atacar. Beleza. Girão, mano, é poucas. E também tem ali os bônus que o topo oferece de dano pra os aliados também, mano. Então, tipo, o time inteiro vai ficar roubado. Além dele, ele também, além do topo também ficar roubado, o time fica muito roubado, mano. Fica com bastante dano. Então, isso daí é outra habilidade de suporte muito boa, mano. E óbvio, ele também tem a vantagem ali do Endurance. Então, ele pode entrar na frente de um RR, ele tem um cover de 30%. Também pode até segurar alguns ataques aí de vez em quando. Então, isso ajuda muito, rapaziada. Enfim, bora pra próxima partida. Agora, a gente tem um time bem consistente, eu diria. E esse aqui vai ser triste, rapaziada. Beleza, conseguimos pegar ele na esquiva. É, o dano não vai ser tão alto porque... É, a partida tá sem lag, chega a ser estranha. Consegui fazer o single, beleza. Ah, eu deveria esperar isso. Bom, diz, pode causar um dano legalzinho até, mano. Não, retira o que diz. Que ele vai botar as armas agora. Não, colocou, beleza. Vamos fazer o especial move do Girão. É, acho que agora dá pra finalizar... Não, não dá pra finalizar o vídeo tão fácil. Ah, foi quase. É, dessa vez o single não funcionou. Ah, beleza. A gente já pegou aí. Bom, não é jeito de recuperar a vida, mas a gente não tomou dano, né? Então não vai fazer muita diferença. Beleza. Bastante dano até... Ah, beleza, tranquilo. Vou manter ele. Dá pra usar o ult agora. Ele arranca bastante vida até no Vegeta. É, ele não tro... Eu não tô entendendo muito bem as não trocas desse cara. Mas enfim, beleza. A gente vai finalizar o usar mais agora. Vamos trocar pro Girão. Acho que dá pra matar no soquinho isso. Meu Deus, o Girão é muito OP, velho. Será que é o especial move? Não. Nossa. Achei que era mais rápido. Que horror. Ah, vou tomar o RR no disco, mano. E vai que eu acerto. Quem sabe. Who knows. Não, não acertei. Beleza. Ele tá precisando de um topo, mano. Vamos ver o dano que ele vai conseguir causar no Vegeta. De tackle. Beleza. É, não é muita coisa não. Não. Veremos. Agora sim. A gente não tem mais a ult do gen, infelizmente Ah, beleza, conseguimos pegar na esquiva de novo Mas a partida finalizada, bom, essa daqui Foi top, essa daqui foi boa Rapaziada, sem lag, milagre Mas enfim, partiu pra próxima Dessa vez um hybrid sales Interessante ele usar aquele gohan ali, mano Beleza, eu esquivei, mas o jogo decidiu que não Nossa, eu não deveria ter colocado o girão, é verdade Beleza, tirar uma esquiva Acho que ele vai trocar agora Aí, beleza, moleque Ele vai ter duas trocas mesmo É, eu posso foder a rotação inteira do tipo dele, né Na verdade Dá pra manter o topo mais um pouco É, na verdade vai ser meio complicado É, essa daqui vai ser um pouquinho mais complicada Beleza 9,9,3, velho, não é possível Não, mas não vai ter muito o que fazer Beleza, jogou muito Será que o topo aguenta umas porradinhas? Essa é a questão Tem que aguentar Acho que agora é uma boa hora pra gente usar o ult Vai arregaçar mesmo o Trunks Se eu tivesse uma carta menos Tinha como eu ter finalizado aquele Gohan Mas beleza Faz metade da vida que o Trunks tinha, mano Isso é loucura Ah, garoto Agora deu bom Na verdade Ter o ult do topo aqui seria mais útil Beleza Eu vou juntar o RR logo Essa habilidade de trancar os Strikes é muito boa, mano Garotiei Ah, dá pra segurar um pouco Beleza, moleque Isso arregaçou Meu amigo É, agora foi triste Nem tanto Agora a gente faz o RR Coisa boa Eu vou mandar Blast, mano Eu ainda acredito que ele acerte Mas vou fazer o que? Não, não acertou, beleza Cara, a partida tá boa Essa partida tá boa, mano Essa equipe tá muito forte E como eu disse Minha equipe tá um pouco frágil Digamos assim Porque ainda não tenho todos os bônus, né Não tenho muitos personagens ali dessa tag Na verdade só tem esses três, né Sabia Será que eu consigo mais uma? Não, não consigo não Não, 993 também Beleza Beleza Se ele fizer a RR Eu coloco o topo Eu vou segurar o Jiren porque ele vai primeiro atancar um pouquinho de dano Eita, tomei a RR Não, agora eu mosquei Nossa senhora Eu achei que ele já tinha usado a esquiva Hum, vamos a Strike, vai Bom, o Dispo tem um potencial de dano muito grande ainda Então Não está tudo perdido É, começou arregaçando já com o Dispo Bom, a velocidade para o Shakatas pode salvar a gente mesmo, então Só coisa boa, rapaziada Cara, esse Gohan tá atancando legal Beleza Só especial move Ah, e é muito bom Bom Essa partida foi ótima, rapaziada Foi muito disputada, mano E, mano, acho que é uma boa fechada com chave de ouro, mano E, bom Considerações finais do topo Como vocês viram Ele é um bom personagem aí Para a rotação do time E, como eu disse antes, né Também Para ajudar você a prolongar os seus combos E nessa partida que ele foi muito útil como tanque também, mano Como ajudando ali a distribuir o dano da equipe E outra habilidade dele também interessante Também relacionada a isso De distribuir o dano da equipe É ele aumentar a defesa ali Dos oponentes, mano Então isso também ajudou aí Até mesmo o Jiren E o Dispo a tancar um pouquinho mais de dano Que ajudou bastante nessa partida Porque essa equipe de híbridos Estava muito focada em causar dano Então Eu consegui distribuir bem o dano ali da equipe E não morreu todo mundo, né E como vocês viram Deu para segurar esse dano E deu para ganhar justamente por causa disso E, óbvio, também O topo ajudando ali Ficando vivo até o final E também Ajudando com a endurança Ajudando a aumentar o dano Então Foi um personagem muito bom E eu acho que nessa partida Deu para a gente demonstrar bem ali A utilidade dele Apesar de não serem Todas as partidas ali de alto nível Eu acredito que eu consegui Demonstrar bem aí Como Na melhor forma de vocês usarem o topo Demorou, rapaziada? Mas enfim Esse aí foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Vou tentar trazer o mais rápido possível Acho que é isso do Dispo também E é isso aí Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Seu compartilhamento E inscreveu-se no canal Para mais vídeos como esse E até a próxima